Gostoso, né? Muito bom. Estranho, é que tá só você pagar tudo, pagou meu lanche. Tem alguma coisa esquisita no ar. É Renaudê? Não. Polichó, eu não posso ser generoso com alguém que eu amo, um grande amigo? Você esquece a senha do seu cartão pra não gastar seu dinheiro, infeliz. Vambora, desembucha. O que que tá pegando? Olha só, aconteceu um negócio comigo que eu queria muito a sua compreensão. Vem me dizer que você descobriu que é chegado num... num nervo priático. Não, é um negócio que mudou toda a minha vida, é um negócio muito superior. Bora, rapaz, desembucha. Isso aqui é só esquete de youtuber, pô. Não é Netflix não, vambora. Eu me converti, agora eu virei evangélico. Então quer dizer que eu passo três semanas sem te ver. Quando eu te encontro, tu virou pastor? Cara, eu tava passando um momento muito difícil, pra baixo, deprimido na minha vida. Eu comecei a caminhar na rua, assim, aleatório, pra poder esparecer, quando de repente eu me vi dentro de uma igreja. E tudo que o pastor falava era como se Deus estivesse falando através dele. Aí foi um negócio irresistível, eu aceitei Jesus. Pois é, você é o camarada mais sem vergonha, vagabundo que eu conheço, rapaz. Você vive distribuindo pírolas no dia seguinte pra mulherada aí, regada de uísque pra todo mundo, e agora virou pastor? Cara, isso é passado. Você quer conhecer o grupo jovem? A galera é muito maneira. Tem álcool? Não. Mulher bonita? Tem. Mas a galera de louvor já se apropriou. Então, quer dizer que esse final de semana o Quarteto Fantástico é só do papai aqui. É isso? Pri, Tati, Jaque, Rodrigo, tudo minha. É isso aí mesmo? Que cara de bunda é essa, Zé? Nada não. Nada é peixe. Fala, que cara é essa? O que foi, Zé? Fala, pô. Bora, Zé. Fala. Você não vai brigar comigo, não? Não. Eu chamei essas quatro pro grupo jovem e elas ficam refeiras. Todas? E elas estão namorando a equipe de louvor. Três meses dando ideia pra fazer uma orgia, você leva as quatro pra igreja, pra equipe de louvor, Zé? Mas olha que louco, elas já estão noivas, Zé? A gente é muito doido, namora num dia e casa no outro. Meu Deus é muito bom. É, que legal. Para que Jesus mandou da outra face. Vira. Vira, 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 vira. Mostra. Ó. Jesus mandou da outra face, eu só tenho duas. Passou disso, eu devolvo.